Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain, que traz nessa semana como uma notícia falsa de que o ETF da BlackRock havia sido aprovada fez o Bitcoin disparar 3 mil dólares no mercado. Bom, professor, mas se a notícia é falsa, então por que o Bitcoin não está caindo? Porque, veja só, todo mundo percebeu o que pode acontecer em dezembro quando a notícia for verdadeira. Se liga aí! É isso mesmo, minha galera. Uma notícia fake acabou fazendo o Bitcoin disparar de 27 mil dólares. Para 30 mil dólares, veja só, um salto de 3 mil dólares em poucos instantes. E aqui está a notícia sendo dita aqui, que a SEC aprovou o ETF do Bitcoin. Quem parece que começou com isso foi a Cointelegraph. E a CoinMarketCap acabou reproduzindo. E outros sites também foram reproduzindo, mas dizendo que a SEC tinha aprovado o ETF do Bitcoin. Mas isso já foi reportado aí de que a notícia é falsa, tá certo, pessoal? Então, esse próprio tweet aqui da Cointelegraph parece que já foi, inclusive, apagado, tá certo, pessoal? Então, fiquem atentos porque nós vivemos num mercado aí onde até notícias fakes fazem o mercado movimentar. Mas por que o preço, então, não voltou para os 27 mil dólares? Porque simplesmente todo mundo percebeu que, se aprovar esse ETF em dezembro agora, o preço do Bitcoin vai disparar. Disparou, por exemplo, o volume ontem. Veja só que o volume chegou aí, ó, na casa dos 30 bilhões de dólares. Ele estava em 4, 5 bilhões, disparou para 30 bilhões de dólares com um aumento na semana de 27%. A mesma coisa a gente observou também no Open Interest. O Open Interest também, ó, aqui mostrando para vocês ele, o que aconteceu do dia 12 para frente aqui. Veja que quando sai a notícia ele dispara o Open Interest e aí depois quando sai a notícia de que a notícia é falsa ele cai novamente, tá vendo? Mas voltou a retomar sua subida. Por que voltou a retomar essa subida? Justamente por isso, porque o mercado tem dinheiro, o dinheiro está ali, está tudo esperando em dólar digital, esperando para entrar no mercado. Só que acontece que alguém vai ficar de fora dessa história. Então as pessoas estão começando a ficar com medo. E justamente eu havia dito isso para vocês quando eu fiz as análises aqui, que o último trimestre ia ser um pouco melhor, tá certo, pessoal? Então eu disse para vocês na semana passada que não imaginava que ia perder o suporte e que depois ele ia voltar à sua retomada aí. E foi exatamente o que aconteceu, nem chegou em 26.100 dólares, chegou mais ou menos em 26.400 dólares e agora está retomando a sua subida. E veja que ele tem o caminho livre para buscar os 31 mil dólares. Óbvio que agora as coisas vão se ajustando lentamente, mas nós temos uma notícia que é verdadeira. E em dezembro a SEC vai soltar a avaliação desse ETF, da BlackRock, no máximo até o começo de janeiro. Muito provavelmente em dezembro mesmo. E ela fazendo isso, o que vai acontecer? O preço vai disparar de verdade. E eu imagino que vai ser a última subida desse ano, para depois a gente ter uma correção, para começar a nossa Bull Run lá para março de 2024, pegando então todo ano de 2024 e 2025. E como está a saúde da rede? Então vamos observar aqui. Primeiro a gente olha o número de transações. O número de transações caiu 3,5%, mas parece que ele está fazendo um fundinho aqui. E começou a retomada também nesses últimos dias. A mesma coisa a gente tem observado para o número de endereços ativos. Veja que parece que ele está formando um fundinho e está começando a aumentar a atividade da rede, como era esperado. Porque esse último trimestre é um trimestre onde o varejo tem muita potência. entram as pessoas, a população entra com capital e faz com que o mercado fique agitado. E por conta disso, eu esperava então que esse trimestre seria um pouquinho melhor do que os anteriores. Está bem? Então vamos ficar atentos aí. Os novos endereços também, apesar de na semana nós temos uma queda de 2,5%, nós estamos observando também uma retomada na região de 390, 393 mil carteiras novas abertas na rede Bitcoin todos os dias. Quem está segurando bem a rede são os mineradores, que a gente mede a força aí, olhando o hash rate, a velocidade com que os mineradores trabalham em busca dos seus Bitcoins. Mas é, sem dúvida, entre todas as variáveis da rede, todas as variáveis da análise on-chain, uma das mais correlacionadas com o preço, está certo? E o hash rate continua subindo. Então nós temos aí, hoje, no dia de hoje, na média de 7 dias, 440 hexahashes por segundo. Eles tinham prometido 300 para esse ano, pessoal. Nós estamos com 440, chegou a bater lá, 456 na média de 7 dias. Só que nós tivemos como all time high, como alto histórico, 501 hexahashes por segundo. É uma coisa incrível. Muito bem, quando eu vou olhar a força compradora e a força vendedora, olhando as moedas inativas aí, mais de um ano, então o estoque de moedas inativas caiu um pouco, vem caindo, caiu 0,1% a semana passada, caiu mais 0,1% essa semana, então o pessoal das antigas colocando um pouco dos seus Bitcoins à venda aí. Mas ainda nós temos um estoque bem alto de moedas inativas, 68,4% das moedas com mais de um ano estão lá guardadinhas esperando a Bull Run começar. Fiquem atentos, pessoal, porque olhando os ciclos aqui de distribuição de riquezas, observem aqui o que acontece quando a gente vê os novos investidores, está vendo? Os novos investidores, eles se assustam quando o mercado cai, então vai caindo, depois ele tende a uma estabilidade e começa a Bull Run, está vendo? A mesma coisa, cai quando cai o mercado, quando o preço cai do Bitcoin, então caem os novos investidores, é isso que a gente está observando. Por exemplo, o número de pessoas que assistem os nossos vídeos caiu também, que são esses novos investidores que desapareceram, depois eles estabilizam e começa de novo a Bull Run. Então eles sempre chegam um pouco atrasados, está vendo? Vai acontecer a mesma coisa, nós estamos passando agora por esse platô aqui, por essa estabilização da queda dos novos investidores, para depois a gente retomar isso aí no ano de 2024. Espero que você não esteja fora disso. O preço do Bitcoin não tende muito a cair, porque, obviamente, olha, quando a gente olha o balanço dos Bitcoins nas exchanges, nós estamos com 1,82 milhões de Bitcoins, então é um dos menores valores desse último ano, então percebam que nós estamos, o menor valor foi aqui, 1,80, nós estamos com 1,82, então tem 20 mil Bitcoins a mais do que a baixa histórica, então está faltando Bitcoins nas exchanges, e, obviamente, uma aprovação de um ETF desse vai mudar toda a história. Então, minha galerinha, continuo com a minha aposta de que esse último trimestre vai ser um pouco melhor para o Bitcoin, e que, certamente, nós vamos lá em busca dos 31 mil dólares. Então seria um grande momento de realização nesse último trimestre, para depois poder recomprar no começo do ano. Está certo, pessoal? Fiquem atentos aí, porque começando a aprovação desses ETFs, pode mudar completamente a história do mercado. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades desta semana, espero que vocês mandem bem no mercado, e nos vemos semana que vem!